O Roblox está com um novo vírus, galera. Eu peço pra todos vocês, é sério, assista o vídeo até o final pra eu explicar tudo certinho pra vocês, pra vocês não perder sua conta, beleza? Por que os deus? Bom, isso é pra vocês, Mestrói, mano. E, galera, no vídeo de hoje aqui, basicamente, eu quero falar com todos vocês, velho, que parece que um vírus que já existia no Roblox acabou voltando. E você deve estar falando a seguinte coisa, Mestrói, como assim, vírus? O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu, Mestrói, eu acabei de baixar um negócio aqui, será que já era pra mim? Assim, calma, vou explicar melhor pra vocês o que que tá acontecendo, beleza? Então eu peço pra todo mundo, é claro, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, mano. Pelo amor de Deus, velho, você ainda não fez isso, mano? O que que você tá esperando, não é mesmo? Bom, mas é o seguinte, galera, vocês devem estar fazendo a seguinte pergunta. O que que é tão grave dessa vez, Mestrói? Vamos pra minha tela rapidão, mano. Bom, vocês podem estar vendo minha tela, cara, e por que que eu quero que vocês vejam minha tela? Basicamente, vocês sabem que eu já gravei um vídeo aqui sobre os anúncios que aparecem aqui no Roblox. Eu até habilitei eles justamente pra mostrar pra vocês. E eu não sei se vocês lembram daqueles anúncios que apareciam de copiar roupa. Sim, exatamente. Lembra aqueles anúncios lá que apareciam de copiar roupa? Aparentemente, meio que deu uma parada, porém, eles foram mais esperto, cara. Eles agora estão de outro jeito dentro do Roblox, e sim, é um jeito um milhão de vezes mais fácil deles pegar as suas contas, velho. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas olha só, só pra vocês terem uma noção aqui, ó. Aqui aparece roupa, mas, sei lá, isso aqui é só uma loja de roupa, não é que você vai ser escamado ou alguma coisa do tipo, tá? Então, mano, se não aparecer aqui esse negócio de template, relaxa, pode ficar sossegado, beleza? Mas o que tá acontecendo é o seguinte, galera. Olha só, mano, não, que negócio bizarro isso aqui, tá? Eles deveriam, honestamente, ter uma vida. E você deve estar falando, tá, mistério, o que que é isso aí? Cara, eu vou até clicar aqui pra vocês verem, cara, mas, pelo amor de Deus, galera. Ainda bem que não tá mais disponível, cara. Mas olha só o que que era. Ro, Spotter, Jet, Roblox, Confirm, Templates, cara. Os cara tão criando extensão falsa pra pegar a conta no Roblox. Graças a Deus o negócio não existe mais, velho. Ainda bem, cara, que foi, acabou sendo deletado. Acho que muita galera já reportou. Porque, pra vocês terem uma noção, isso aqui foi postado dia 20, cara. Só cinco dias e o negócio já foi removido. Ainda bem, né, cara? Mas já pensa só o tanto de pessoa que eles já devem ter conseguido pegar. Mano, é brincadeira, né, cara? Meu Deus do céu, velho. Muita gente tenta conseguir template de roupa. Eu não sei por que, sinceramente, tá, galera? Muita gente vai lá, gasta 10 Robux pra dar upload numa roupa. Tudo bem, você vai poder colocar ela à venda e tentar ganhar Robux, né? Mas, às vezes, nem vende, às vezes, nem compensa, velho. Às vezes, você toma até de MCA, velho. É um negócio absurdo mesmo. E aí, né, o cara só foi tentar conseguir o clothing template, né? Template da roupa. E acabou tomando, não tomando ban, mas perdendo a conta, cara. Meu Deus do céu. E só pra deixar vocês bem ativos, sim, quando você baixa alguma extensão no seu navegador, ele tem acesso a tudo que você mexe, a tudo que você faz, tá? Então, se você entra no seu Roblox, ele tem acesso a isso também, beleza? Não só essa, como todas as extensões. Mas, é óbvio, eles têm sistema de segurança, não sei o que das contas. E eles não vão ficar invadindo conta, até porque a extensão não é pra isso. Então, eles não vão ter acesso a esses dados. Mas, é sempre bom vocês tomarem muito, mas muito cuidado com as extensões que você baixa aí no seu navegador. Se você tá pelo celular, agradeça, cara. Literalmente, agradeça, velho. Bom, e basicamente, você deve estar falando o seguinte, tá, mistério? O que que é essa extensão? Beleza, ok, velho. Isso aí é o Ropro, cara. Olha só, velho. O Julio acaba falando até aqui, é limão, mano. Mano, olha essa print. Eu vou até deixar assim desse tamanzinho, velho, porque fica mais fácil. Sobre essa extensão, Ropro... Ah, olha que os caras usam o nome da Ropro, cara. Que absurdo, velho. Vai permitir você instantaneamente exportar roupas do Roblox template, né? Que no caso seria template de roupas. Quando você ir na página do catálogo. Já explico pra vocês como é que funcionaria, entre aspas, né? É muito simples mexer com essa ferramenta pra exportar roupas, é, template de roupa. É só você ir na página do catálogo e automaticamente já vai ter a transporte, já vai abrir a template da mesma aba. Ó, é, beleza. Aqui basicamente fala, né? Em cima ali aparece, né? Como se usar, blá, blá, blá. Se você tem alguma question, né? Alguma ideia, por favor, deixa sua review. Caraca, mano. Que negócio absurdo. Eu nem sabia que eu sabia ler inglês, mas aparentemente eu sei, velho. Caraca, velho. Que negócio doido, mano. Cara, mano... Não, os caras, velho, ainda da tutorial. Será que era assim que eles pegavam as contas? Deixa eu explicar melhor pra vocês como é que era pra funcionar isso daí. Bom, vocês podem estar vendo minha tela aqui, velho. Praticamente eles falam o seguinte. Você tinha que vir no marketplace, tá? Que no caso é catálogo também. E aqui já iria aparecer os negócios. Eu acredito fortemente que você tinha que pelo menos vir aqui em clothes. E praticamente aqui já iria aparecer a template, cara. Como que já iria aparecer a template, cara? Será que tipo assim, quando você passasse o mouse em cima já era template? Ou você tinha que, por exemplo, entrar na camisa aqui e tentar pegar a template, velho? Bom, pra vocês terem uma noção, tá, galera? Eu não tenho nenhuma extensão aqui que dá pra fazer isso, tá? Pelo menos eu não conheço nenhuma que dá pra fazer isso, beleza? A única coisa que eu sei é que dá pra vocês pegarem a template isso aqui bem facilmente no Roblox Studio. Eu já expliquei isso aí em outro vídeo meu, onde eu falo sobre os anúncios, beleza? Sobre a extensão que pega template assim fácil, eu nunca vi, tá, galera? Realmente eu nunca, nunca, nunca vi, tá, velho? E é até perigoso, tá, galera? Por que que é perigoso? Como eu já falei, vocês podem tomar DMCA por roubar a camisa. O que vocês podem fazer no máximo, cara, é pegar a camisa e analisar como ela foi feita e criar a sua desde o zero. Eu só tô falando isso realmente pra vocês não tomarem DMCA, porque vai lá você tentar pegar essa camisa, baixar e tentar fazer de novo pra você ver o que que acontece se o cara pega. É triste, é triste, tá, galera? Mas é uma coisa que a galera faz, né, velho? Não adianta, é uma criação da própria pessoa. Ele vai lá e vai acabar te banindo, tá, velho? Acabar te dando um DMCA e dá hora na conta, velho. Cara, mas que negócio absurdo, hein? E, mano, nossa, olha o que os caras me falam, né, velho? Você simplesmente vai vir aqui e já vai aparecer ali pra você a template, cara. Meu Deus do céu, hein, galera? E o pior de tudo, galera, é que tinha gente que caía. Já imaginou tanta gente que, mano, não caiu nisso daí e acabou perdendo a conta, velho? Eu espero realmente que ninguém que tinha prêmio, Robux, essas coisas na conta, acabou perdendo a conta, velho. Porque, mano, já pensou a pessoa que tinha Robux? Lembrando, esses Robux, se a pessoa tiver Limited, Robux na conta, alguma coisa do tipo, o que que eles fazem? Eles pegam, transferem pra deles original e a sua se vira lá, cara. E lembrando, Robux também faz a mesma coisa, compra Game Pass, alguma coisa e transfere pra deles original, beleza? Caraca, mano, que negócio absurdo. Já pensou se eles pegam uma conta que tem assinatura premium, velho? Como é que o cara cancela? Agora que eu tô me perguntando isso, que negócio louco, hein, galera? Então, tome muito, mas muito cuidado. Ah, mas, Mr. Roy, que extensão, então, você recomenda eu usar, cara? Que extensão que você usa? Bom, eu vou falar pra vocês agora todas as extensões que eu utilizo aqui no Roblox, tá? Mano, eu já vi muito comentário me perguntando que tipo de extensão que eu uso, cara. Vou falar pra vocês. Olha só. Vocês, é óbvio, né? Já tão vendo que eu uso a Ropro, tá? Eu tenho o tier dela aqui, que é o Ropro Rex, beleza? Vocês podem ver aqui o melhor tier que tem, beleza? Bem bacana, bem show de bola mesmo. Eu também utilizo a BT Roblox, principalmente pra esconder anúncios. Porque, ó, muita gente também fala, meu Deus, Mr. Roy, como é que esse Roblox é diferente do meu? Porque eu escondo os anúncios, tá? Eu não gosto muito que ele fique aparecendo. Tem uns anúncios meio duvidosos também, cara. E também tem outras opções aí também que ela acaba mostrando. Se eu não me engano, cara, a BT Roblox é a que mostra isso aqui no catálogo, tá? Muita gente fala, ah, Mr. Roy, quando você passa o mouse em cima, como é que aparece você vestindo o negócio? Tá aí. Meu Deus, o que é isso aqui, cara? Mas tá aí pra vocês verem que, mano, dá pra gente ver desse jeito também, tá? Bem, mas bem bacana, beleza? E a última que eu uso é a Rocio, tá? Você deve estar falando, isso aí, por que você usa a Rocio, cara? Bom, a Rocio, ela tem uns negócios bem interessantes, tá? Literalmente, olha aqui, ó, Discovery Filters. Cara, tem uns negócios, mano, muito interessantes mesmo que ele vai adicionando, não sei o que das contas. Olha só, o cara aqui, ah, esse aqui é só pra Firefox, enfim, cara. Praticamente, velho, se você sabe mexer em extensão, velho, você vai passar o dia inteiro aqui e não vai descobrir todas as coisas que tem nesse negócio aqui, ó. Tá vendo aqui que ele tem um Group Organization? Se vocês notam, mano, sempre quando eu vou mexer aqui nos grupos, ele é diferente. Ele tem basicamente aqui, ó, agora, meu Deus, o que eu fiz aqui, cara? Eu não sei nem o que eu fiz, cara. Ó, aqui basicamente, cara, vamos ver. Ah, olha só que da hora, mano, ó. Olha só, velho, essa nova opção aqui, o que ela faz? Dá pra eu criar pasta, dá pra eu fazer um tantão de coisa, dá pra eu modificar o nome da pasta, por exemplo, aqui, ó, grupos, dois, mano. Eu posso mudar a cor da pasta também, cara. Mano, é o que eu falo, velho, tem extensão que é muito, mas muito boa, tá? Aí, por exemplo, eu também posso colocar isso aqui mais pra cima, isso aqui mais pra baixo. Mas é óbvio, quando eu tirar a extensão, provavelmente já vai voltar tudo ao normal, tá, cara? Mano, mas é extensão muito boa, recomendo, tá? E principalmente pra você que gosta de pegar limited gratuito no catálogo. Eu nem sei se ainda existe, tá, limited gratuito aqui no catálogo. Mas, tá vendo esse negócio aqui, refresh, tem details? Você podia ficar atualizando aqui e pegar várias vezes, tá? Era assim que eu fazia, pelo menos, pra pegar alguns limiteds graça. Mano, bem, mas bem bacana mesmo, tá? Bom, galera, no entanto, o vídeo vai ficando por aqui, beleza? Eu realmente queria falar pra vocês essas três extensões que eu uso e confio, né, mano? Pelo menos eu deixo aqui no meu Roblox. Pra vocês, né, também saber qual que são as três certinhas, beleza? Cara, toma cuidado, tá, galera? Toma cuidado, não acredite, velho, em ninguém que te fala Ah, mas essa extensão faz isso aqui, não tem nada, cara. Tá aí, mano, essa extensão também fazia isso. Ou, sei lá, se não fazia alguma coisa do tipo, ou se fazia mesmo, eu não sei, tá? Porque eu não vou baixar esse negócio aqui, pelo amor de Deus, tá, galera? É literalmente você dar sua conta pros caras. Você manda, é a mesma coisa, você pegar sua conta, toma aí minha conta, cara. Pode ficar pra você. É literalmente isso. Então, velho, tome cuidado, tá, galera? Eu tô realmente fazendo esse vídeo pra avisar vocês que, por exemplo, Ah, essa extensão foi banida. Mas, bem provável que já já eles vão acabar criando outra, vão fazer outras coisas, cara. Então, vocês têm que tomar muito, mas muito cuidado, beleza? Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau!